Uma porção desse vídeo é oferecida pelo projeto Céu Aberto. Saiba mais no final desse vídeo. Neste momento, o rover Perseverance está localizado dentro da cratera Gêzero em Marte, a cerca de 363 milhões de quilômetros de distância de nós. E, no entanto, apesar dessa distância, o Perseverance está nos enviando milhares de imagens, vídeos e dados científicos de seus vários sensores e instrumentos. Se você achou que isso é distante, a espaçonave Voyager registrou e enviou de volta à Terra a famosa imagem do pálido ponto azul, de uma distância de 6 bilhões de quilômetros. Isso é 40 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Atualmente, usamos ondas de rádio para transmitir dados entre a Terra e as naves espaciais. Isso mesmo, o mesmo tipo de ondas usadas para ouvir o rádio. No entanto, em distâncias interplanetárias, mesmo com a incrível e cara tecnologia em uso hoje, as velocidades de transferência de dados podem ser muito mais lentas do que a antiga internet discada. E isso limita severamente a quantidade de dados que uma sonda pode capturar, bem como a velocidade de transmissão desses dados. É por isso que a NASA está preparando algo novo e muito especial nesse sentido. Eu sou Denis Ariel e você está assistindo ao Astron Brasil. Venha conosco nesta jornada de descoberta enquanto entendemos como a NASA mantém contato com as naves espaciais a bilhões de quilômetros de distância e como os novos tipos de tecnologia no campo da comunicação no espaço profundo podem revolucionar a exploração espacial. Sem surpresa, as sondas e rovers das missões da NASA não possuem antenas de rádio extremamente poderosas. Simplesmente, não são grandes ou poderosos o suficiente para abrigar essas antenas. Em vez disso, possuem antenas pequenas, porém direcionais e eficientes para a transmissão de dados. E isso significa que a maior parte do trabalho pesado precisa ser feito por enormes antenas de rádio aqui na Terra. A NASA usa algo chamado Deep Space Network para se comunicar com suas espaçonaves. A Deep Space Network é o maior e mais sensível sistema de telecomunicações científicas do mundo. Essa rede recebeu e transmitiu ao mundo as primeiras imagens de TV do astronauta Neil Armstrong pisando na superfície da Lua em 1969. Ele foi chamado para apoiar a estressante missão Apollo 13 após a ruptura de um tanque de oxigênio que forçou a NASA a abortar o pouso lunar planejado. Durante a reentrada crítica da cápsula, era essencial que os engenheiros em Terra mantivessem contato com os astronautas a bordo. A energia mínima da espaçonave era necessária para a reentrada, com pouco sobrando para as comunicações. A Deep Space Network foi capaz de capturar esses sussurros do espaço e ajudou a trazer os astronautas para casa. E claro, a Deep Space Network mantém contato com todas as atuais missões da NASA no espaço profundo. Ela pode até falar com os rovers em Marte. Na verdade, cada antena pode receber vários sinais de entrada ao mesmo tempo. Porém, só tem a capacidade de transmitir um de cada vez. Então, como ela funciona? Bem, é uma rede de três instalações contendo vários radiotelescópios gigantes com instalações localizadas nos Estados Unidos da América, Espanha e Austrália. Cada instalação tem várias antenas. E, embora o tamanho das antenas seja importante, não é o único fator a ser considerado. Sua posição também é muito importante. São todas equidistantes umas das outras e estão a aproximadamente 120 graus de longitude, com cada instalação situada em terrenos semimontanhosos, cercadas de montanhas e colinas, para ajudar a proteger contra a interferência de radiofrequência. Essas três localizações foram projetadas para que, em qualquer momento da rotação da Terra, quase todas as áreas do céu são cobertas por uma antena. Então, não há muitos apagões de comunicação com missões em andamento. A Deep Space Network ajuda a reunir os dados científicos adquiridos pelas espaçonaves, transmite comandos e permite o carregamento de modificações de software para essas missões. Enquanto a Deep Space Network rastreia, envia comandos e recebe dados de todas as espaçonaves da NASA além da Lua, a rede também dá suporte a outras agências espaciais internacionais, como a Agência Espacial Europeia, a Agência Espacial Japonesa e a Agência Espacial Indiana. No entanto, existem desvantagens para este sistema também. Eles exigem grandes antenas na Terra, receptores ultrassensíveis e transmissores poderosos para manter contato nas vastas distâncias envolvidas. E por mais incrível e versátil que seja a Deep Space Network, já mostra sinais de envelhecimento. É o único sistema de comunicação da NASA há décadas. A substituição de componentes principais pode causar problemas, pois pode deixar uma antena fora de serviço por meses a fio. Além disso, as antenas mais antigas de 70 metros estão chegando ao fim de sua vida útil. Em algum momento, terão de ser substituídas. E, na realidade, elas não são muito eficientes quando se trata de missões interplanetárias. Como mencionei, a distâncias enormes, a taxa de transferência de dados é extremamente lenta. A New Horizons levou mais de dois anos para enviar de volta todos os dados coletados de apenas um sobrevoo de Plutão. Então, que melhorias podem ser feitas? Bem, é aqui que entra em ação a missão LCRD, Laser Communications Relay Demonstration, ou Sistema de Teste de Retransmissão de Comunicações a Laser. Desde o início da exploração espacial, a NASA usa sistemas de radiofrequência para se comunicar com astronautas e naves espaciais. Mas o LCRD demonstrará as capacidades de comunicações óticas. Lançado em 7 de dezembro de 2021, esta missão é uma nova, melhor, mais rápida e mais avançada maneira de transmitir dados no espaço, usando comunicações a laser infravermelho em vez de ondas de rádio. A luz infravermelha tem frequências mais altas quando comparada às ondas de rádio. E isso significa que mais dados podem ser empacotados em cada transmissão. Esta antena no espaço pode enviar dados para a Terra da órbita geossíncrona a 1.2 Gbps. Com isso, é quase como se a NASA estivesse atualizando sua internet, de ADSL para fibra ótica. Incluindo os benefícios das maiores velocidades de transferência de dados, o LCRD também ajudará a NASA a eliminar a necessidade de missões com uma linha direta de visão para as antenas na Terra. E sua órbita geoestacionária garante que estará sempre à vista das estações terrestres. Uma órbita geoestacionária significa que a espaçonave está orbitando a Terra na mesma velocidade de sua rotação, ou seja, o mesmo lado da Terra está sempre em sua linha de visão. Agora, esta é uma missão de demonstração de tecnologia, mas espera-se que o LCRD prove as capacidades das comunicações óticas no espaço. Usando este sistema, devemos ter um aumento de largura de banda de 10 a 100 vezes, em comparação aos sistemas de comunicação em radiofrequência. Além disso, os instrumentos de comunicação ótica são menores em tamanho e pesam menos que os instrumentos de rádio. Então, para uma espaçonave usando comunicações óticas, isso significaria que haveria mais espaço para instrumentos científicos, ou seria simplesmente um lançamento mais barato devido ao seu menor peso. Na verdade, toda a carga útil do LCRD em si é apenas do tamanho de um colchão casal padrão. Minúsculo em comparação com as gigantescas antenas de rádio que a Deep Space Network utiliza atualmente. Os sistemas de comunicação ótica também são muito mais eficientes em termos de energia, mas a principal desvantagem do uso de sinais óticos é que eles não podem penetrar facilmente a cobertura de nuvens. Então, a NASA ainda deve construir um sistema flexível o suficiente para evitar interrupções devido ao clima na Terra. O LCRD testará isso transmitindo dados para duas estações terrestres, uma localizada na Califórnia e a outra no Havaí. Esses locais foram escolhidos por sua cobertura mínima de nuvens. Então, para que o LCRD será realmente utilizado? Como parte da demonstração da tecnologia, será capaz de transmitir dados da Estação Espacial Internacional para a Terra em velocidades muito maiores do que as atualmente possíveis. Como a ISS está orbitando tão perto da Terra, ela só fica à vista das estações terrestres por períodos muito curtos de tempo. No entanto, se estiver retransmitindo dados para o LCRD, que está bem acima da Terra, ela permanecerá à vista do LCRD por metade de sua órbita e, portanto, poderá retransmitir dados por períodos de tempo muito mais longos. E supondo que o LCRD seja um sucesso comprovado, temos algumas missões futuras que utilizarão esse novo recurso óptico. A missão Orion Artemis II, que está planejada para ser lançada em 2024, está programada para transferir vídeo de altíssima definição para a Terra, que mostrará os astronautas da Artemis II explorando a Lua em uma definição que nunca vimos antes. Também será útil para a missão Psyche, prevista para ser lançada em 2026 para um asteroide a mais de 240 milhões de quilômetros da Terra. A Psyche carregará a carga útil de comunicação óptica do espaço profundo para testar as comunicações a laser a essa distância. Essas missões ajudarão a abrir o caminho para a comunicação a laser no campo espacial. O aumento da largura de banda corrigirá um dos principais gargalos da coleta de ciência que realmente prejudicou as missões no passado. Ser capaz de transmitir vídeo de altíssima definição de planetas e asteroides no futuro parece uma perspectiva incrivelmente empolgante, e honestamente, mal posso esperar. Além disso, se explorarmos os confins do Sistema Solar novamente, não teremos de esperar vários anos para que todos os dados cheguem até nós. Então é isso, o futuro das comunicações no espaço. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os vídeos seguintes. E se quiser saber mais sobre diversas missões espaciais, clique aqui na direita da tela ou no link na descrição desse vídeo para uma lista de vídeos muito especial. Já imaginou como é ter acesso a imagens geradas através de um observatório astronômico? Como é processar essas imagens? E já pensou em quão incríveis e fascinantes registros podemos ter? Então conheça o projeto Céu Aberto, com o uso de registros feitos por um observatório astronômico e uma iniciativa para cientistas, para divulgadores científicos e principalmente para todos, com uma grande seleção de belíssimas imagens para compor um livro de astrofotografias. Visite o site céuaberto.space e conheça o projeto. E também conheça o canal Giro Astronômico, um dos parceiros e apoiadores dessa iniciativa. Você gosta do trabalho que fazemos aqui? Já pensou em ajudar o Arsenal Brasil? Então conheça a nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo, lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês vem ajudando o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.